Presta atenção, custa os olhos da cara, muita conversa, muita enrolação, uma armação viu, armação pura, quem anda pelo centro de Curitiba sempre acaba dando de cara, com eles os pescadores, não é pescador, modo de dizer, não é ninguém que vai lá com a vara pescar no calçadão da 15, você sabe, você entendeu, pescador é como ficar, ficaram conhecidas as pessoas que são contratadas por óticas para abordar clientes no meio da rua, passa muita gente ali no calçadão da 15, né, e olha que não é fácil escapar, o pessoal é insistente, você pode até pensar que o problema está restrito à chateação, só que não, vários clientes procuraram o balanço geral dizendo que foram enganados, induzidos a comprar óculos sem saber que a consulta grátis oferecida pelos pescadores não era com o médico de verdade Já pensou nos riscos para a saúde? Pois é, a coisa é séria e ainda piora porque os pescadores podem trazer ou melhor, podem fazer parte de um esquema com pelo menos... O que foi mostrado outras vezes? Em uma das reportagens, nossa equipe descobriu que pelo menos 10 óticas do centro da cidade usam dessa forma de abordagem para atrair as vítimas Segundo a denúncia feita a RIC Record TV, essa mulher que segura um celular debaixo de uma marquise, contrata pessoas para ameaçar e prejudicar o trabalho das outras óticas Na época, a nossa equipe confirmou também que essas pessoas eram contratadas com a finalidade de abordar idosos, segundo eles, mais fáceis para enganar e cobrar mais caro Conversando com as vítimas desse grupo que age aqui no centro de Curitiba, nós descobrimos que uma das formas deles convencerem essas pessoas a procurar as óticas que eles trabalham É oferecendo um exame gratuito de vista, só que o que essas pessoas não sabem é que elas estão sendo enganadas Porque ao invés de um oftalmologista, que é um especialista nesse serviço, elas são atendidas por um optometrista Somente o médico oftalmologista é permitido fazer a prescrição de óculos, pois somos médicos especializados, temos uma especialidade de 3 anos na área, seguindo áreas clínicas e cirúrgicas Com isso na consulta, fazemos não só a prescrição do óculos, mas também investigação de pressão ocular, por exemplo, avaliando doenças como glaucoma, análise do nervo óptico, análise da retina, doenças da córnea Então a consulta oftalmológica não abrange somente o óculos Dona Sônia, aparecida de 63 anos, foi vítima dos pescadores e de uma dessas supostas óticas Após ser abordada no centro da cidade, ela foi levada até um local, onde fez o exame achando que estava sendo atendida por um médico especializado É, ela disse, sei lá, ela disse que lá é médico, né? Não sei, né? Era uma mocinha até nova, né? Que fez, né? A senhora achou que estava fazendo com o médico? É, sei lá, sim, não sei, né? Porque ela tinha tudo aqueles aparelhos, né? Os aparelhos que vêem tudo, né? E não foi só isso. Após fazer o exame, dona Sônia foi induzida a comprar os óculos no local. O valor? Mil reais em dez vezes Na verdade, quando eu cheguei lá, eu falei pra ela, assim, ó, eu não tô bem, eu tive Covid, né? Eu não tô bem, né? Não dá pra esperar pra mim, né? Que eu venho com meu companheiro, com o filho Não, vamos fazer hoje, que hoje é promoção Daí ela falou assim, ó, eu tenho esse daqui, vai sair em conta pra senhora Quanto? Ah, ela falou que ia sair dois mil, eu falei, mas não tem esse dinheiro Aí ela disse, então eu vou deixar por mil Mas qual foi a surpresa do filho da dona Sônia ao saber o que aconteceu? Ao verificar a conta da mãe, descobriu que ela foi enganada mais uma vez Eles passaram mil reais pra descontar na próxima fatura Uma parcela só à vista E parcelaram mais dez vezes o valor de mil reais Ou seja, ficaram dois mil reais um par de lentes de óculos E as óticas se aproveitam disso Que daí as pessoas têm uma dificuldade de enxergar Precisam corrigir a visão, precisam recorrer ao médico E elas dão toda essa facilidade que na verdade depois vira um grande problema Seja um problema pra saúde, como um problema pro bolso Problema pra saúde, como também um problema pro bolso É, meus amigos, não é fácil não Você acha que é só andar pela rua 15, né? Não, vem essas abordagens E muitas vezes eles encontram a pessoa que tá com algum probleminha na vista E acaba se envolvendo nisso Ô Josué, você que tá aí em Moçambique Assistindo a gente pelo YouTube Abraço pra você Onde você estiver acompanhando o Balanço Geral Nesta terça-feira Seguinte, você viu aí o drama da dona Sônia Ela diz ter sido enganada na hora de comprar os óculos novos Em vez de mil reais Em dez vezes, como teria sido combinado A fatura do cartão chegou à casa dela Com o dobro do valor Aí é o seguinte A nossa equipe voltou Com a dona Sônia e o filho Josmar Até a ótica que tá sendo acusada de dar o golpe A gerente topou falar conosco Agora O que será que ela disse? Todos os dias é sempre assim Ao cruzar por eles As vítimas são abordadas Persuadidas E muitas vezes enganadas Para comprar óculos e armações Josmar, que é advogado Ficou revoltado com o que aconteceu com a mãe Segundo ele Ela foi enganada E vítima de vários crimes Dona Ruth Tudo bem com a senhora? A gente tá acompanhando o seu Josmar Que é advogado, a mãe dele Sobre uma cobrança de um óculos No valor de dois mil reais Mil reais que foi passado praticamente à vista E os outros mil em dez vezes E que na verdade A compra seria só de mil reais Certo, e o que acontece? Eu passei vários, vários orçamentos pra ela Inclusive de lentes mais caras Que ela pediu pra comprar E ela escolheu essa lente, certo? Foi feito parcelamento Foi tudo acordado com a cliente, certo? Inclusive tem assinatura de compra No formulário de compra A minha venda foi feita uma venda sadia Mas nesse caso Ela disse que foi enganada E que ela foi persuadida a fazer essa compra Essa compra ela pode ser cancelada Esse valor pode ser devolvido Ou como ela mesmo disse Foram mil reais A empresa comprou a lente com grau do cliente Ou seja, não tem como eu pegar E jogar fora as lentes Porque ela não serve pra uma outra pessoa Então, se for somente de armações Eu poderia etiquetar novamente E colocar pra venda Mas infelizmente Como eu expliquei pra ele ontem Eu não estou autorizada A fazer o estorno da compra Com o direito de consumidor que eles têm Eles podem procurar um outro meio Outro caminho Que isso eu converso com ele próprio Se mais tarde for mandado cancelar Vai ser cancelado Mas nesse momento Realmente eu não consigo cancelar Só pra gente ver então A receita Porque é importante que a gente mostre Porque se foi feito por um oftalmologista E cadê o carimbo do oftalmo Do doutor E vocês E vocês aceitam fazer o óculos Você não sabe se é um médico Se isso é verdadeiro Isso aqui é uma prescrição Clínica de óculos Eu não tenho Quem é o médico aqui A gente percebe que não É uma simples assinatura Aqui dizendo multifocal Porque na realidade é assim Eu não tenho como Todo cliente que entrar dentro da minha loja Perguntar quem é o oftalmo Exigir um carimbo do oftalmo Tá aqui uma clínica de óleos A refração do óculos está aqui, correto A compra dela vai ser de dois mil reais A minha obrigação é vender óculos Vamos fazer o seguinte A gente pode pegar esse papel com ela Para ir lá na clínica Então tá aqui o papel Vamos lá na clínica então Após alguns minutos de caminhada Chegamos ao edifício Onde dona Sônia Teria feito o exame Com o suposto médico oftalmologista No quarto andar do prédio Encontramos a porta fechada Mas na sala da frente A funcionária de uma outra clínica Confirmou que no local São feitos exames de vista Todos os dias Geralmente Esse horário tá aberto Mas atende aqui Todo dia No dia vem gente aqui No dia Como a reportagem passou primeiro na ótica Certamente a gerente lá Já avisou pra fechar Essa suposta clínica oftalmológica Mas você não vai deixar barato tudo isso? Com certeza não Já foi feito o boletim de ocorrência Já está em minhas mãos desde ontem Inclusive lá Nós descobrimos que a gerente da ótica A senhora Ruth Ela já é investigada Tanto a minha mãe quanto eu Fomos submetidos ali A uma identificação fotográfica Da senhora Ruth Porque a delegacia de polícia Já está investigando essa senhora Ao sair do prédio A surpresa Em frente ao edifício Dona Sônia reconheceu o homem Que a abordou E a levou à suposta clínica Ele tentou disfarçar Não foi você que a abordou Não Ela reconheceu você Eu estou indo trabalhar Obrigado Você trabalha com o que? Trabalha lá na frente O senhor está me atrapalhando Em meio a tanta confusão Dona Sônia e o filho Esperam que a polícia Possa enfim Acabar com essa modalidade de golpe Que vem fazendo várias vítimas Não faça como eu fiz Se arrependimento eu matasse Eu tinha morrido já Dei tão nervoso que eu passei Olha isso acaba sendo um roubo até né Porque você combina um valor Passa outro Cobra o dobro E aí é o seguinte Esse assunto está rendendo Esse assunto está rendendo Olha só Muitas Mas muitas mensagens Chegando aqui no nosso WhatsApp Eu quero duas aqui Antes de continuar com ele Porque tenho coisas Para te trazer aqui ainda Diz aqui A minha amiga aqui Quase caí na lábia dos pescadores Na 15 no centro Me ofereceram uma armação E lentes por 150 Quando eu entrei na loja Um vendedor perguntou para o outro Se tinha oferta ainda E o valor já estava em 900 De 150 Quando ela chegou na loja Já era 900 Aí tem aqui A minha amiga aqui De São José dos Pinhais Meu amigo na verdade Ele diz assim Olá JG no BZ No BG Aqui em São José dos Pinhais Na 15 Também tem esses pescadores E aí é o seguinte Antes de eu continuar aqui Eu recebi aqui também Aqui ó O Luzivan Mota Ele está assistindo a gente Pelo Youtube Em Fortaleza E falou assim ó Aqui em Fortaleza Também tem esses espertinhos Vou te contar Está espalhado viu Está cheio de pescador por aí E aí tem uma outra mensagem Que eu recebi aqui também Entre tantas Que estão chegando A todo momento Para a gente aqui Sobre esse assunto Que diz o seguinte Olha o nosso Youtube Está aqui Quanta gente comentando Aqui ó Tudo isso aqui Mas deixa eu te contar Uma aqui De uma pessoa Que ela diz o seguinte Eu trabalhei Deixa eu ver se eu acho Aqui Muita mensagem Né Ó aqui ó Ó o que diz aqui Já se é o seguinte A culpa não era Dos vendedores de rua Os vendedores gostavam De fazer o serviço Trabalhei já fazendo isso Parei porque é uma escravidão Né Então é complicado Doutora Márcia Porque aí é o seguinte As pessoas que estão abordando Muitas vezes As pessoas Né Quem trabalha Fazendo essa abordagem No calçadão Às vezes está tentando Desviar um dinheirinho Mas nem tem a noção Do que tem por trás Dessa história né Existe um primeiro momento Que é esse Encontrar com o cliente né Então busca-se Até aquele cliente Fazer um convencimento De que ele vá Até a ótica E daí nesse Nesse momento É que a coisa Realmente começa a virar Por quê? Porque ali são Oferecidos serviços Que não poderiam Ser fornecidos Dessa forma Como um exame médico Que não é feito Por um médico né A indução A fazer uma compra Que às vezes Não está no orçamento Nem no desejo Da pessoa Então esse momento Que a vítima Começa a ser conduzida Induzida Aí por um caminho Até enganado Em algum momento Isso realmente é um crime Deixa eu falar Deixa eu falar com o Emanuel Peri Que está no centro Da cidade E aí Emanuel Viu muito pescador Por aí Emanuel? Tem bastante viu Jasson Tem muitos E é difícil você saber Quem é um trabalhador Que está fazendo De forma honesta E quem é aquele Que vai engrupir De uma forma desonesta A gente está aqui Deixa eu até mostrar O Bob vai mostrar A gente está na Voluntários da Pátria Que tem um movimento Muito grande E muitas dessas lojinhas São óticas Então aqui na Voluntários da Pátria Com o Emanuel Emanuel Perneta É um conglomerado De óticas É nesse local Que se você Que está em casa Estiver andando Provavelmente Você vai ser pescado Por um desses Mas Até que ponto Que isso é um crime Gente Até que ponto Que isso é de fato Um problema Cláudia Silvano Ela que entende Tudo de direito Do consumidor Cláudia Obrigado Em estar com a gente Ao vivo aqui Boa tarde Eu te pergunto Em que momento Que isso se torna Um crime Posso dizer assim Uma fraude Um problema Ao consumidor No mínimo Marapuca Porque essas pessoas Acabam abordando Pessoas de idade Oferezendo óculos Por valores absurdos Exorbitantes Com várias Funções Acopladas Vamos dizer assim É o antirreflexo É a armação Isso Aquilo E que muitas vezes Não condiz com a necessidade Dessa pessoa Em primeiro lugar E com a possibilidade Acaba financiando Cartão de crédito Assina cheque E o consumidor Se vê enrolado Nessa situação E a questão Fica ainda pior Quando a gente vê O oferecimento De consultas Aí sim Você tem Claro Infração A legislação E aí a coisa Se torna mais problemática A gente mostrou Na reportagem O caso de uma vítima Que deixou 2 mil reais Por óculos Aí você me falou Eu já vi coisa pior O que você já viu pior Até quanto que chegou Assim o problema O transtorno 4, 5, 6 mil reais Para um óculos É um absurdo E é um valor Completamente incompatível Com a condição Dessas pessoas Esse que é o ponto Que a gente vê Que as pessoas Que são abordadas Acabam entrando Daí entra num prédio Leva num andar Quer dizer Vendo óculos Uma pessoa de idade Uma pessoa que muitas vezes Não conhece os seus direitos E acaba sendo Enrolada nessas situações É quase que um golpe A gente pode dizer Que é um golpe De certa forma sim É né Claro pela condição Do consumidor Até já Imagine você Que a Cláudia Andando por aqui Você me contou Que teve um dia Que te deram Te pescaram também Me pescaram Tentaram né Me deram um cheque Um chequezinho Com desconto No valor de uma consulta Claro que eu imediatamente Peguei aquele documento A gente abriu Uma reclamação No PROCON Para encaminhar Essa reclamação Um ato de ofício Que a gente chama Quando o próprio órgão Identifica uma situação Infrativa aí Aos direitos do consumidor Até porque Já se um doutora Márcia Quem está com o balanço geral Esse checão Que eles dão Da consulta Pode ter certeza Que eles vão cobrar De novo Na armação No antirreflexo E em coisas Que as pessoas Nem precisam Já só vou perguntar Para a Cláudia Canal para as pessoas Denunciarem Cláudia Como que pode fazer Viu Às vezes é um filho Que o pai A mãe caiu Numa situação dessa Sim O PROCON O PROCON está atendendo Normalmente pelos canais Online A pessoa entra no site Do PROCON Desce um banner Conheça aqui Nossos canais de atendimento O consumidor vai escolher O faça aqui sua reclamação Faça aqui sua reclamação No site do PROCON Exatamente Facinho Mas aqui O que não é fácil Viu Jasson É se livrar desse pessoal Eles vêm E como a Cláudia já falou O que é essa forma agressiva Eles não vêm Agressivo na palavra Eles vêm Com uma abordagem agressiva Não, mas espera lá Deixa eu ver Como é seu nome Deixa eu ver tua receita O que se precisa Você tem óculos Você não tem E a pessoa se vê ali Quase sufocada Por essa ação Dessas pessoas Jasson Pois é E eu gostaria de saber Inclusive da Cláudia Se chega muito lá Todos os dias Reclamação nesse sentido Lá no PROCON Chega muita reclamação Chega muita reclamação Do PROCON Nesse tipo de coisa Algumas reclamações sim Sim chegam A gente abre a reclamação E encaminha E endereça essas reclamações Muitas pessoas Acabam ficando constrangidas Em reclamar Que caíram num golpe Tem vergonha Não tem que ter vergonha Tem que reclamar sim Inclusive Jasson Cláudia A gente não vai falar o nome Mas a gente Tem que falar o seguinte Tem grandes empresários Envolvidos São redes grandes De óticas Que fazem isso Né Cláudia Isso Tem várias matérias Já disponíveis na internet Delegacia Investigando Investigando Essa situação Dessa abordagem Que é uma abordagem Como você falou Agressiva Uma abordagem Que acaba Virando marapuca Para o consumidor E por que as pessoas Têm vergonha Será que tem vergonha Porque se sentem assim Bobas de terem caído É mais ou menos isso Exatamente É um sentimento São seres humanos As pessoas têm esse sentimento Mas não tem que ter Tem que reclamar E assim Acho que a questão principal É se tem um idoso em casa Verifica se não tem Uma situação como essa Às vezes Há desconto em benefício Financiamento Cartão de crédito Então tem que ficar de olho A gente vai colocar então Cláudia Para você que está em casa Você que não aguenta mais Essa situação Já passou por isso Já de repente Foi de alguma forma Alisado A página do Procon Está no ar Então repete para a gente Como que é a indicação A gente está com a página No ar nesse momento Sim O consumidor entra Na página do Procon Desce um banner E no banner está escrito Faça aqui sua reclamação Conheça nossos canais De atendimento Clica ali Opta pelo link Faça aqui sua reclamação É fácil de fazer E aí o Procon Vai começar Digamos assim Essa coisa toda Esse caminho Para acionar Essas empresas Quem está respondendo E outra coisa já Cada um desses pescadores Em geral Eles tem um crachazinho Ou camiseta Ou camiseta Que está indicando Então você anota também Quem essa pessoa Está representando Para daí conseguir Chamar o Procon Sim Sem dúvida Muito bem Cláudia e também Emanuel Doutora Márcia As pessoas não podem Se sentir envergonhadas Se de repente Caírem numa situação Como essa Às vezes a pessoa Não viu Não viu falar Sobre esse assunto Esse é um assunto Que volta e meia Ele surge Mas às vezes a pessoa Não viu falar Não tem conhecimento Do fato E aí acaba Se envolvendo E aí essas pessoas Que são inclusive Treinadas Para isso Tem boa conversa São pessoas Que conversam bem Palavras fáceis Conseguem realmente Atrair a pessoa Levar a pessoa Quando vê Como é o caso Da nossa personagem Aqui Quando ela viu Ela já estava Dentro da loja Ela já estava Dentro da loja Mas o que estava Ela estava sendo levada Para onde? Para uma armadilha? Não Para uma arapuca? Não Armadilha? Arapuca? Pegadinha? Chame do que quiser Chame do que quiser Enganação pura Enganação pura Quem tem que receitar O óculos Que você vai usar É o oftalmologista Quem vai dizer O tipo de óculos Que você vai usar A lente que você vai usar O grau que você vai usar É o oftalmologista E se você Perceber que caiu Na conversa de alguém E foi enganado Procura o PROCON Ah, estou com vergonha De ir no PROCON, Jarsson Estou com vergonha De ir no PROCON Vai na página do PROCON PROCON.PR.GOV.BR E faça a sua reclamação Essas coisas A gente tem que registrar Para que o PROCON Possa tomar as providências Para que a própria polícia Possa tomar providências Se for o caso Então a gente tem que fazer Esses registros Pode ter certeza disso Para que a gente tem que vergonha